Olá, ressaca do carnaval com samba, forró e rock. Também tem exposição e teatro. Bem-vinda a sexta-feira. Roda de samba e pagode na ressaca do carnaval com a banda Não Seja Por Isso. É no clube da Asbar que até as 11 mulheres entram de graça e os homens pagam 20 reais. Pepe Moreno vai cantar forró no Recanto das Emas. É na casa de show Asa Branca. Ingresso feminino 15 e masculino 20 reais. No Gama também tem forró. É com Gabriel Lener. No Classe A Drink Show, mulheres pagam 10 e homens 15 reais. Rock and Roll, Grito Rock Brasília 2011 com várias bandas até domingo no Cult 22 Rock Bar no Lago Norte. Uma das atrações dessa noite é a banda Etno. Até as 8 da noite a entrada é de graça e das 8 às 10 o ingresso custa 5 reais. No Guará também tem rock. É a primeira edição do Rock Forever Tone. No Lounge Pub da Casa da Codorna. Com as bandas Old Date, Gangorra e Bazar Band. Ingressos masculino 15 e feminino 10 reais. Continua em Samambaia Sul o projeto Teatro Vivo na quadra 316 com a companhia Fábrica de Teatro. Hoje com o espetáculo claríssimo. Amanhã e domingo o dia de visita de Francis Wilker é tudo de graça. Aproveite. E o ator Chico Dias estreia o monólogo A Lua Vem da Ásia, que tem a loucura como tema. A temporada vai até o dia 3 de abril no Centro Cultural Banco do Brasil e lá os ingressos custam 15 reais. Arte e sustentabilidade na Galeria da Caixa. Apo Fusec dos 3 ao 100 é a mostra do artista plástico paulista Apoena Fusec. Objetos que são reaproveitados, modificados e transformados em arte. Na Galeria Vitrine da Caixa Cultural até 17 de abril, a visitação é gratuita. Aproveite as nossas dicas, divirta-se. Até amanhã. Tchau.